O governo belga manifestou esta quarta-feira o interesse de cooperar com Angola no setor de energias renováveis durante uma audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu à ministra belga dos negócios estrangeiros, Ajam Labib. A informação foi confirmada pela governante do país europeu a saída do encontro com o chefe de Estado angolano, João Lourenço. São assuntos que nos preocupam, mas também não deixamos de abordar questões económicas, porque nós já cooperamos com Angola nos domínios da energia e das águas. A diplomata belga disse que entre os temas abordados com o Presidente da República esteve o conflito na Ucrânia. A ministra Ajam Labib está em Luanda, desde terça-feira, 31 de janeiro, a convite do ministro angolano das Relações Exteriores, Teta António, para uma visita de trabalho de 72 horas a Angola.